Shakespeare em São Paulo, nada menos do que oito espetáculos que estão em cartaz na cidade, são de autoria do Bar do Inglês ou tem relação com as suas peças. Aqui no nosso estúdio a gente recebe os atores de duas montagens. Celso Frateschi, que encabeça o elenco de A Tempestade, e Mel Lisboa, que faz a Desdêmona, numa versão moderna do Otelo. Então, boa noite a vocês. Obrigada por virar a sua vida, Didi. Bom, primeira pergunta bem básica, né? Por que encenar Shakespeare hoje e o que tem nas peças dele que são tão universais, atemporais, que até hoje, pô, gente, é isso que eu falei, a gente tem oito peças que têm relação com ele ou que são autoria dele, né? Então, queria saber o que motivou vocês a pegarem esse espetáculo nas mãos, esses espetáculos. Celso. Ah, o Shakespeare, eu até escrevo isso no programa, o Shakespeare tem um texto do Peter Brook que diz que Shakespeare é um pedaço de carvão, que a gente acende para nos iluminar ou para nos aquecer, quando a gente precisa de calor e de luz. E acho que ele é isso mesmo, ele é um poeta único na história da humanidade. É daqueles que a gente fica feliz que tem um ancestral e que fala o homem não é tão uma experiência perdida assim, né? Ele é uma pessoa que revela a nossa alma de uma maneira aí que nos aquece e que nos ilumina toda vez que a gente o aborda, digo, qualquer texto dele. É claro que tem aqueles que são mais famosos e que, portanto, revelam que atingiram mais o Hamlet, o Lear, o Othello, o Macbeth. São vários textos que são contemporâneos sempre, né? É impressionante. E eu acho que é isso que faz essa magia, que é um poeta único, né? Que a humanidade produziu e que a gente fica feliz de fazer parte dessa turma. É, muito bem. E a Mel está fazendo pela primeira vez Shakespeare? É, profissionalmente, sim. A época que você faz isso na escola... É, porque eu fiz aula de teatro desde os oito anos de idade. E o curso que eu fazia era bem legal, bem interessante. Teve um ano que a gente estudou Shakespeare o ano inteiro, só que eu era criança. E é muito engraçado até essa visão de Shakespeare numa criança, porque a gente lia as peças, representava. Teve um espetáculo no final do ano, a gente fez várias coisas. E, às vezes, eu fico tentando voltar e me imaginar como que eu enxergava, assim, e hoje, né? Depois de alguns anos como profissional e tal, eu poder encenar um Shakespeare é realmente um privilégio, né? É uma escola, realmente ilumina, aquece, é brilhante. Estou muito feliz. E nas duas montagens, eu vi vocês dois ali, a gente fica de bituca nos bastidores, às vezes. Aí ela falou assim, ah, é bom que eu vi que o texto de vocês tem um elemento contemporâneo nas falas. E o Celso disse assim, é bom que eu estou fazendo um texto que cabe na boca. É um Shakespeare que cabe na boca. Como é que é isso? Não, é assim, você, quando fala de Shakespeare, até a plateia tem uma postura de solene, né? Ele demora um pouquinho para relaxar quando vai assistir um Shakespeare. Se coloca, parece que se engravata a alma. E o Shakespeare era um autor extremamente popular. Fazia um espetáculo praticamente ao ar livre, de cinco horas, onde com o público completamente deseducado, que jogava amendoim, que jogava coisas na plateia, que parava o intervalo para poder duelar. Quer dizer, era um espetáculo feito de uma maneira extremamente popular e atingia as pessoas com essa força. É, não à toa estamos até hoje aqui, né? Ainda, né, pasmos com as coisas que ele consegue colocar e retratar, né? E alguns tradutores têm essa empáfia. Aí você acaba traduzindo do inglês castiço para um português castiço. Aí não cabe na boca. Não cabe. Às vezes privilegia a métrica ou a rima em cima do sentido. O sentido poético é menos importante do que a rima. Aí você acaba prejudicando. No caso nosso, eu não sei qual é o tradutor de vocês, mas o Daúde, ele colocou o texto na nossa boca e é fácil de dizer e a poesia está toda lá. Quer dizer, ninguém pode... Eu acho que ninguém deixa de se emocionar. Talvez tirando os outros por mim, porque é muito difícil, às vezes, você fazer o texto em cena sem se deixar levar completamente pela emoção que ele sugere. A nossa tradução é da Maria Silvia Bete, só para... É uma tradução que foi do Fulias, que o Fulias fez há 13 anos atrás. A gente retomou essa... Da Maria Silvia? Da Maria Silvia Bete. Ótima, ótima, ótima. É, aí a gente... Ela foi assistir até a estreia e ela falou, nossa, impressionante como... É outro espetáculo, né? É uma outra visão, mesmo texto, a mesma tradução, um espetáculo completamente diferente. Mas vocês mudam alguma coisa do que já está escrito, do que já está traduzido? Quer dizer, eu digo, no processo dos ensaios e de preparação, vocês têm... Como que funcionou isso? Ah, tem mudanças, tem adequações. O fato de você ter o tradutor vivo com a gente trabalhando faz com que a gente entre em acordos com algumas falas, com alguma... O Gabriel, que é um diretor extremamente criativo também, vai moldando o texto para aquela determinada montagem. Já disseram, e eu acho que tem uma certa razão, que é muito difícil montar Shakespeare sem um mínimo de edição, né? Claro. Porque tinha esse costume de espetáculo de 5 horas e outras 5. Então, a gente normalmente, quando monta o Shakespeare, acaba privilegiando umas cenas em relação às outras. Certamente o Shakespeare era melhor, mas é a forma da gente comunicar. e se comunicar mais diretamente com ele. Vamos ver um trechinho da tempestade? Nós que viemos de outras terras, de outro mar, temos pólvora, chuva e bala, nós queremos perigar, gente que vem de Lisboa... Imediato! Imediato! Aqui, capitão! Diga aos marinheiros para não abandonarem seus postos! Espíritos para cima e muita coragem, senão vamos afundar! Devagar com essas cordas, devagar! Tiroleiro, mantenha o curso a todo custo! Os ventos estão impossíveis! Diálogos físicos... É muito lindo, é emocionante, viu? É um espetáculo muito emocionante. Eu acho que a plateia tinha que sair depois dessa primeira cena, apagar outro ingresso e voltar. Eu só gostei tanto, eu vou lá, apagar de novo. É, eu vou fazer isso. Olha só, a gente conversou com o Gabriel Vilela e não foi só sobre a tempestade, aliás, não foi sobre a tempestade. Não, vamos falar de outra coisa. Ele já montou, acho que cinco, cinco espetáculos de Shakespeare e a gente queria que ele comentasse um bem emblemático que é Hamlet. Você já fez Hamlet, né? Já. Já fez Hamlet, pois é. E aí ele comenta sobre esse espetáculo que é tão forte, desse assunto que todo mundo diz, que todo mundo quer fazer, que muitos atores querem fazer. Dêem uma olhada. O Hamlet é, de todas as peças do Shakespeare, aquela que conseguiu colocar o teatro dentro do teatro de uma forma estupenda. Portanto, ela consegue também, no âmbito das reflexões, no âmbito metafísico, niilista, gerar uma série de questionamentos sobre o desconforto do homem na Terra. Deus, Deus, como os caminhos desse mundo me parecem tediosos, estérios, ultrapassados e úteis. Penso que o Shakespeare escreveu uma boa parte da obra dele já passando a régua na matemática, no pensamento filosófico dele, pensando um pouco como ele entendia o homem, os atores. Ele não acredita em homens fortes e homens fracos, ele acredita em homens disponíveis à mudança. Quem aguentaria fardos gemendo, suando, numa vida servil, se não porque o terror de alguma coisa após a morte? Não somente o Brasil, quer dizer, o mundo inteiro retoma clássicos, mas sobretudo tem uma febre shakesperiana no mundo inteiro, porque o mundo está muito doido. Tudo nesse mundo me parece cansativo, cansoso, mofado, sem valor. Nós podemos ter em cartaz em São Paulo, 200 peças de teatro, mais três hamlets, mas ele está contido nas outras 197. Ele é a base, né, para a posteridade com a raiz em édipo, com raiz no teatro grego. A sujeira se revelará, mesmo que toda a terra tente escondê-la dos olhos dos homens. Eu não fiz Hamlet ainda porque não me sinto à vontade, não me sinto maduro, não me sinto preparado internamente. Talvez eu precise, assim, de mais uns 10 anos de silêncio, mais uns 15 de reflexão. Eu tenho 56 anos, então, lá pelos 70, eu penso que dá. Ser, não ser, não ser, não ser, não ser, não ser, não ser. E eu lembro do Wagner Moura contando, que ele falou assim, falei, e aí, Wagner, fazer Hamlet? Ele falou assim, não, Hamlet é o seguinte, eu passei a minha vida inteira esperando alguém me convidar para fazer Hamlet. Quando eu vi que ninguém ia me convidar, eu falei, eu mesmo vou fazer essa peça. E ele produziu, traduziu, foi uma coisa que realmente ele se empenhou. Mas ele estava, queria só citar aqui as três peças que o Gabriel falou, que estão em cartaz de São Paulo, que tem relação com o Hamlet, né? Que é o A Hate Hamlet, Hamlet a molho picante, expresso Hamlet. Ou seja, de fato, está no imaginário das pessoas, essa peça que, né, do maior, digamos que é o autor mais conhecido de Tiago, não se fala em teatro, Shakespeare, são os seus nomes, mas Shakespeare, o Hamlet é de fato a peça mais emblemática e forte. Por quê, Celso? Porque, eu gostei o que o Gabriel falou, porque esse mundo está muito louco. E o seu Hamlet? O mundo está fora dos gonzos, todos os eixos. Eu fiz em 84, uma direção do Márcio Aurélio, com a Esther Góes, com o Sérgio Manberto que fazia o Cláudio. Uau! É. Era bem bonita, bem bonita. E eu acho que a gente, a versão do Márcio Aurélio era muito contemporânea também, porque ele trabalhava o Hamlet como um símbolo da geração que teve o trono usurpado. A gente estava saindo da ditadura, né? A gente estava saindo do período militar e a ideia dele era que o Hamlet fosse esse jovem que teve a sua vez de assumir o trono usurpada. E foi ainda mais uma vez, porque a gente ainda não tinha conseguido as diretas, né? Apesar da ditadura ter terminado. E a versão toda dele era muito politizada nesse sentido. E eu gostava muito. Que legal. Agora, é como acho que o Peter Brook disse, cada vez você vai montar de uma maneira, com um foco diferente. O Hamlet, ele é um personagem que tem uma diversidade, uma generosidade de revelar caráteres humanos, não só o próprio personagem. Tem um diretor que diz que o Hamlet, um teórico, que o Hamlet é um refletor que vai iluminando a alma humana ao iluminar o personagem com quem ele está dialogando. E ele vai revelando o caráter dos humanos, todos os nossos caráteres, de uma maneira muito contundente. Perfeito. E isso é genial. É isso que fascina. Agora, fora isso, para além de tudo isso, o Hamlet também tem frases muito populares. Ficaram muito, digamos assim, na boca do povo. Então, a gente foi fazer exatamente isso. A gente foi às ruas pedir para que o povo completasse duas frases célebres da peça. Hamlet, vamos ver. Maravilha. Ser ou não ser, eis a questão. Ser ou não ser, eis a corrupção. Professor. Ser ou não ser, endividado. Fiel. Livre. Na saúde. Pública. Há algo de podre na política. Há algo de podre no Congresso Nacional. Há algo de podre no ensino. E há algo de podre com o salário mínimo do Brasil. Muito baixo. Pois é, você vê que tem uns temas muito próximos aí. Pronto, acho que a gente pontua e a gente volta para o início. Shakespeare, mais atual do que nunca. Quando eu fazia o ser ou não ser, eu fazia no meio da plateia. O Márcio colocou isso quase no meio do público. Eu falava ser ou não ser e dava uma pausa. E vinha um eis a questão, eis a questão, eis a questão. E na nossa tradução eu fazia assim, esta é a questão. Que era muito divertida. Muito bom. Tinha esse pique popular assim, que era muito bom. Muito bom. Escute uma tempestade em cartaz até, vamos dar o serviço. Novembro. Até novembro. 22 de novembro. É uma temporada que a gente aplaude a produção, que felizmente a gente volta a ter uma temporada longa. Hoje a gente tem a temporada de oito, dez espetáculos. Claudinho, que está de parabéns ao fazer uma temporada de quase quatro meses aí. Isso no Tuca, né? No Tuca Arena. E Otelo, até a época, tem menos tempo. Tem que correr, pessoal, tem que correr. É, a gente fica até dia nove de setembro no Teatro Sérgio Cardoso. E estamos batalhando para tentar voltar em outubro ou em breve. Legal. Muito bem.